Fala, galera do canal do De Sola! Neymar Jr. está na final da Champions. Por isso fizemos um vídeo extra, um vídeo a mais, com curiosidades que você não sabia sobre o Neymar. Coisas que pouca gente sabe. Pegamos aqui um ar-papo de 30, pra você saber... Cara, ele não sabia disso, meu Deus do céu! Então deixa o like, se inscreve, ativa o sino, e é nóis! Vamos pro vídeo. Neymar não nasceu em Santos. Ele nasceu em Mogi das Cruzes. O Santos criou a categoria Sub-13 só pra ter o Neymar, porque antes não tinha. Não sei, cara, se não tiver essa porra aí, o Neymar não vai jogar com vocês, não. Eu crio! Eu crio, gente, eu crio! Criou Sub-13 Santos, só por causa do Neymar. Só! O prato preferido do Neymar é arroz, feijão, bife, batata frita e farofa. É brasileiro que é brasileiro, quando fica rico não fica como ele descargou, né? Vou ser sincero. Neymar já jogou profissionalmente pelo União Mogi. Não o Neymar de Unido, o Neymar pai. Foi jogador profissional no União Mogi. Quando era criança, o Neymar era palmeirense, não santista. Das 22 finais que ele jogou, em 15 o Neymar cravou gol. Até domingo que vai cravar mais um, mas por enquanto são 22 e 15. Neymar faz aniversário no mesmo dia que o Cristiano Ronaldo. Uns três maiores do mundo, dois no mesmo dia, é inacreditável. E faz aniversário no mesmo dia que o Tevis também, mas o Cristiano Ronaldo, essa informação impacta mais. O Neymar quase morreu num acidente de carro quando era criança. A família dele estava dirigindo, ele tinha quatro meses só. bateu de carro, ele voou do banco de trás e foi pra debaixo do banco da frente. Por um momento, a família falou assim, cara, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? Porque pensou que ele tinha voado, né? Mas foi pra debaixo e só arranhou a testa. Que sorte! A cidade preferida do Neymar no mundo é o Rio de Janeiro. O Neymar já falou diversas vezes que quer jogar no Flamengo. Já falou que sonha jogar no Flamengo, já falou que tem muita vontade de jogar no Maracanã, no Flamengo, já falou que tem vontade de jogar Libertadores pelo Flamengo. Porque é triste. Sendo botafoguense, é triste. Segundo a Forbes, uma revista de finanças de gente rica, o Neymar ganha 29 milhões de reais por mês envolvendo salário no PSG, campanha publicitária, rendimento de empresa. Eu vou repetir aqui porque ela se entendeu. 29 milhões de reais por mês. O Neymar é o quarto esportista mais bem pago do mundo. Ele só tá atrás de Roger Federer do tênis, Cristiano Ronaldo e Messi. Aí logo depois vem o Neymar. Paulo Henrique Ganso é padrinho do Davi Luca, filho do Neymar. O Neymar já revelou que perdeu a virgindade com 16 anos. Depois também que começou, não deu uma sossegada também, né? O moleque não para. Tem um personagem na turma da Mônica chamado Neymarzinho, que é uma homenagem, obviamente, ao Neymar. O Neymar tem tatuado gigante nas costas o Batman de um lado e o Homem-Aranha do outro. Na perna, o Neymar tem dois emojis tatuados. Esse assim, esse assim. O Neymar já atuou em La Casa de Papel. Ele é um monge chamado João que não gosta de futebol e não gosta de festa. E você achando que a maior mentira dessa série era roubar o bão. Neymar também já participou de XXX e participou numa cena que tem o Samuel L. Jackson. Além de XXX, Além de La Casa de Papel, o Neymar também já fez Malhação, Carrossel e Amor à Vida, uma novela da Globo. E não é só ator, não. O moleque também vai bem na música. Porque ele já participou do DVD do Gustavo Lima e do Tiaguinho. Rafaela, irmã do Neymar, é botafoguense, o que eu também nunca consegui entender. Ela é irmã do Neymar, criado no Santos, que era palmeirense, que ia jogar no Flamengo. E ela é fogão. Já falou no Instagram, vídeo. Fogão. O quê? O primeiro tweet do Neymar na história é O Ousado Chegou, o car... O Neymar é a transferência mais cara da história do futebol. 821 milhões de reais. Quase um bilhão de reais. O nome do Neymar era pra ser Mateus. O pai tava indo pro cartório e mudou. Não falou pra mãe e mudou. Que foda-se. O nome Neymar significa novo mar. Ney é novo, o mar é mar. E o nome do Neymar Jr. é novo mar Jr. Pelo que eu sei de nome. Em 2017, quando ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain, o nome do Neymar ficou estampado na Torre Eiffel. E foi o primeiro ser humano da história que teve o nome na Torre Eiffel. Única vez, desde 1887, primeira vez que alguém teve o nome na Torre Eiffel foi o Neymar Jr. Inacreditável. Em 2010, 14 mil pessoas assinaram um abaixo-assinado pro Dunga convocar o Neymar pra Copa. O que não adiantou porra nenhuma. O Neymar é a pessoa mais jovem da história a ganhar um prêmio Puskas. Foi por aquele gol contra o Flamengo que ele deu um drible bizarro no Ronaldo Angelim. Mais jovem da história. O Neymar já foi condenado a pagar 15 mil reais pro árbitro Sandro Meira Ritchie depois de fazer críticas à arbitragem em sua rede social. Muito pico. E aí, curtiu? Sabia dessas porras todas? Não sabia de nenhuma? Como é que foi? Fala assim, caralho, moleque, o Neymar meteu uma casa de papel mesmo. Tá bem ligado, não? Moleque, o nome dele foi pra Torre Eiffel? Único da história? Bizarro. Então deixa o like, se inscreve, comenta alguma aqui se você souber alguma outra curiosidade do Neymar Jr. Comenta aí. E, sinceramente, eu vou torcer pra caralho pra ele ganhar a finalíssima. Tamo junto, é nóis! E aí, eu vou torcer pra caralho e aí, eu vou torcer pra caralho eu vou torcer pra caralho eu vou torcer pra caralho